Olá, pessoal, família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, pessoal, eu sei que o vídeo não tem muito a ver com nossos games aqui, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Na verdade, todo mundo geek, né? Tudo que envolve games e coisas geek, assim, nerd e tudo mais, eu acho que envolve games também, né? E, galera, hoje eu vim falar pra vocês que saiu um trailer aí, né, mano? Um trailer japonês, né? Basicamente é um trailer estendido com cenas inéditas aí que não saíram no primeiro trailer. Aquele famoso trailer ali que o Kong deu um morrão na cara, né, do Godzilla. E a gente ficou assim, poxa, Godzilla apanhou, mano. Como assim, Godzilla, rei dos monstros e tudo mais? A galera ficou realmente muito eufórica, né? Gerou uma treta enorme na internet, onde repercutiu diversos memes, né? Muita zoeira. A galera começou a juntar um grupo de Kong vs Godzilla. A internet inteira se dividiu ali. E a partir daí, né, mano, começou essa rivalidade tremenda. Mas o que eu venho trazer pra vocês hoje aí é realmente muito revelador, tá? E fantástico. São cenas inéditas, galera. Realmente cenas inéditas que eu vou estar apresentando pra vocês aí, que a gente vai estar vendo aqui agora. Eu vi um pedacinho, eu falei, mano, pausa, pausa, pausa. Eu tenho que fazer um react pra galera. Eu tenho que mostrar pra galera isso aqui, porque isso aqui tá muito foda. E nós vamos conferir agora, tá? Nesse trailer japonês com cenas inéditas aí. E já vai comentando aí. Tu é o quê? Tu é o Team Kong ou tu é o Teamzilla, pai? Comenta aí. Deixa nos comentários aí, deixa eu saber. E se você é novo no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também deixa aquele seu likezão que ajuda demais, beleza? Então vamos lá, galera. Vocês não vão acreditar, mano. Na moral mesmo, velho. Se liga aí. E esse filho, ela é a única pessoa que vai se comunicar com. Nós precisamos... O mundo precisa de ele para parar o que vem. Reparem as cenas inéditas, hein, galera? Olha o socão, o socão do Kong. No outro trailer parou aí, hein? Vamos ver agora, guys. Olha o Godzilla vindo por baixo da água. Que bravo. Olha o tapão na cara do Kong, maluco. Mano, olha o tapão na cara do Kong. Olha o tapão na cara do Kong. Galera, mano, vocês acabaram de ver algo incrível, mano. Cara, eu não quero incentivar a treta, tá? Não quero incentivar a treta. Mas, galera, o Kong deu um murrão no Godzilla. O Godzilla só foi pra trás e voltou. Deu um tapa no Kong. E o Kong caiu, velho. Um tapa, maluco. Godzilla é God, meu parceiro. Não tem como... Mano, eu queria ser muito imparcial aqui. Mas é impossível. Eu sou Teamzilla, meu Deus. Galera, comenta aí. Deixa nos comentários aí. Pra qual vocês estão torcendo. Mano, eu fiquei assim, muito eufórico. Que tapão, maluco. Pelo amor de Deus. Mano, que tapa mais bem dado, galera. Que tapa mais bem dado. Eu nunca vi um tapa tão fantástico como esse. Na moral, eu acho que, pelo amor de Deus, esse vai ser um filme que, com certeza, vai atrair todos os tipos de público. Seja criança, adolescente, adulto, idoso. Mano, esse vai ser o filme. Vai movimentar bilheterias, milhares de bilheterias aí de cinema aí, mano. Vai ser fantástico mesmo. E eu quero trazer mais conteúdo desse tipo aqui no canal. Espero que vocês gostem. Eu sei que é a primeira vez que eu tô trazendo desse tipo, assim, de react de filme. Eu já trouxe react de jogos, de outros jogadores. Mas essa é a primeira vez que eu tô trazendo aqui no canal um tipo de vídeo nesse formato. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aí nos comentários o que vocês acharam. O que eu posso melhorar. E é isso aí, guys. Muito obrigado a todos. Um beijo, um queijo. Valeu, falou, fui. É nóis.